Pois é, eu tinha gravado um vídeo antes sobre as notícias que eu, novo quadro do canal aqui do Manual da Corrida, antes dessa fatalidade que aconteceu no domingo dia 11 de janeiro de 2024. Pois é, o geniano Kelvin Kiptoon, maratonista, recordista mundial e o seu treinador Gervais Hakizimana, faleceram num acidente trágico de carro e acho que tá todo mundo sem chão ali, quem ama o esporte, quem acompanha o esporte, quem sabe do que é feito o esporte e quem vibra com novas conquistas, com novos atletas chegando aí. E Kelvin Kiptoon era um atleta mais promissor que eu já vi na vida. Em apenas três participações em maratona, fez um recorde mundial, teve muitos feitos que ninguém tinha feito literalmente ainda até hoje, e com a promessa de ainda esse ano quebrar a barreira das duas horas oficiais na maratona. Eu fiquei pensando muito se publicava esse vídeo que eu já tinha feito sobre ele, se não publicava, se tirava essa parte e seguia apenas com o restante do vídeo, o que eu faria, se eu regravava o vídeo, mas eu decidi manter essa parte sobre o Kelvin Kiptoon no vídeo da semana, como se fosse uma forma de homenagem pelo que eu acreditava e acredito que ele seria capaz de ter feito se não fosse esse acidente trágico. Então fiquem aí com o nosso vídeo de notícias da semana e a nossa vinheta dessa vez vai ser em silêncio. Salve, salve galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Kulem e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube, e hoje é dia de notícias do Manual, as notícias mais quentes da semana anterior, comentadas por mim para levar a vocês a informação de um jeito mais bacana, mais simples e mais fácil para entender. Mas antes de a gente falar sobre esses assuntos, queria te pedir um favor do coração, já se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botão inscrever-se, é de graça, na faixa, no Vasco e não leva mais de 3 segundos. Então se você está curtindo os nossos vídeos do canal, ajude outras pessoas a curtirem também, se inscreva no canal e vamos conversar. Bom, o primeiro assunto do dia é o Kelvin Kiptoon, maratonista que quebrou o recorde mundial, ele agora é patrocinado pela Amazfit, uma das maiores fabricantes chinesas de relógios inteligentes, ou como a gente conhece, relógios de GPS. Sim, agora ele vai usar os relógios da Amazfit para correr. Ele está usando hoje o modelo chamado Chita Pro, é o modelo mais avançado que a Amazfit tem hoje no mercado. Ainda não está disponível oficialmente no Brasil, mas você já consegue comprar por esses sites que vendem de fora para cá, que importa para nós. E com esse relógio aí eu posso dizer para vocês, o recorde mundial dele na maratona de 2 horas e 35 segundos, foi oficialmente homologado pela World Athletics na semana passada, no caso que eu estou soltando vídeo nessa semana. Agora sim, é oficial, o recorde dele é válido. Mas por que isso, Marcelão? Primeiro, quando o atleta corre a prova, ele pode bater um recorde e fazer um tempo excepcional, como foi esse caso, e depois disso, a World Athletics vai validar se realmente a prova foi aferida corretamente, teve a distância certa, se não teve nenhuma interferência externa, ou nada que possa desabonar o recorde batido ou o corredor que fez o recorde. Tudo isso validado, checado, revalidado, homologado, o recorde mundial agora é oficialmente do Kelvin Kiptoon. E digo mais, dia 13 de abril, na maratona de Rotterdam, ele já disse, vai buscar o Sub-2 oficial. O único homem hoje a correr a maratona a 42.195 metros abaixo de 2 horas foi o Eliud Kipchoge, mas ele fez isso numa situação bastante controlada e feita para que ele tivesse esse resultado. Mas esse resultado não é homologado, não é validado como recorde mundial. Então, agora o Kelvin Kiptoon falou, vou para Rotterdam com a Masfite buscar esse Sub-2 oficial. Vocês acreditam que vai sair o Sub-2 na maratona de Rotterdam? Deixa nos comentários, vamos trocar umas ideias. Segundo assunto do dia, a Olímpicos agora está na bolsa de valores. Na verdade, não a Olímpicos em si, o grupo Vulcabras, que é dono da Olímpicos, da Under Armour no Brasil e da Mizuno no Brasil também, além de outras marcas menores. Então, este grupo Vulcabras agora está na bolsa de valores e vai fazer uma captação aí de mais ou menos 500 milhões de reais e todas as ações, praticamente todas elas, já estão comprometidas com grandes grupos de investidores. Sobrou algumas coisas ali que começaram a ser negociadas dia 8 de fevereiro de 2024, então se você der sorte ainda consegue comprar algumas ações ali disponíveis. O valor de cada ação foi definido em R$18,50 e esse é o valor inicial, especial, mas quando ela está na bolsa, aquela coisa, sobe, desce, cai, levanta e você não sabe mais quanto custa, então vale a pena conferir no dia que você estiver assistindo, se tiver interesse, pesquisa no Google lá, Vulc3. Valor das ações? Que você vai encontrar o valor atual das ações da Vulcabras. Será que a gente consegue ser um sóciozinho, minoritáriozinho ali do grupo Vulcabras? Eu acredito bastante. E com esse investimento, o grupo Vulcabras espera conseguir expandir mais as suas operações. Será que vem a uma exportação? Será que vamos ver Olímpicos nos outros países do mundo? Brasil exportando tecnologia dessa vez em vez de importar? Eu torço muito. Como um brasileiro amante da tecnologia nacional, gosto bastante e torço para que dê bastante certo e que a Olímpicos store ainda mais. E você, vai comprar ações da Olímpicos, do grupo Vulcabras? Deixa nos comentários aí, vamos tocar nas ideias. Vamos investir juntos no grupo Vulcabras e fazer a nossa empresa nacional ainda mais forte. E o terceiro assunto do dia é a treta dos sites de fotografia ali. Principalmente entre a Fotop e a Foco Radical. Mas o que está acontecendo? Já faz um tempo que isso está acontecendo. Eu já sabia faz muito tempo. Já acompanhava os bastidores ali das empresas. E o que está rolando é, algumas organizadoras estão preferindo ter ou contratar apenas uma das empresas para cumprir o seu evento. Isso é, dar o direito de exclusividade, a realidade de fotografar aquele evento para uma única empresa. Como aqui na região sudeste do Brasil, aqui principalmente São Paulo, a Fotop é muito forte, ela entrou em contato com as maiores organizadoras de corridas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo ali e fechou contratos de exclusividade. Isso é, ninguém mais pode fotografar essas provas de corrida sem ser a Fotop, por exemplo. Em outros casos, a Foco Radical também tem esse mesmo tipo de contrato, ou iria na região dela ali, que é mais para o sul do Brasil. Isso daí está ocasionando aí uns grandes problemas. Principalmente porque a galera está alegando que a rua é pública. Então, por isso, eles teriam direito de fotografar as pessoas que estivessem ali transitando. Mas não é bem assim que funciona. Quando um evento particular paga e fecha aquela rua para o seu proveito, essa região, essa localização passa a não ser mais de uso público. Ela é de uso particular por um tempo determinado. É similar o que acontece aí nos bloquinhos de carnaval, em esquema de food trucks, que tem alguns eventos ali que fecham uma parte de uma rua, um quarteirão ou algo assim, que cobram entrada para esse evento. Quando você cobra entrada para um evento, para algo nesse sentido, você tem o direito de falar que as pessoas que não pagaram não podem entrar nesse evento. E você pode dizer que ali dentro só estarão pessoas autorizadas por você, sendo prestadores de serviço ou consumidores e clientes. Isso se aplica também à corrida. Porém, a corrida tem uma peculiaridade porque ela é por uma distância muito maior, por um tamanho de via muito maior. 5 quilômetros, 10 quilômetros, 42 quilômetros de via. Então, se a pessoa a ser fotografada estiver fazendo parte desse evento, a restrição de ser um evento privado se aplica e pessoas não autorizadas por este organizador não podem participar ou se beneficiar financeiramente disso. Isso se aplica para todo mundo que quiser cobrar por um serviço dentro dessa prova. Então, para prestar serviços nessa prova, você precisa de autorização da organização, seja ele qualquer serviço que for. E o outro lado da história, e para nós corredores, isso é bom ou é ruim? Eu vejo dos dois lados. Você ter mais de uma empresa prestando serviço ali faz com que você tenha a opção de escolher ali entre uma empresa ou outra que te ofereça um custo mais baixo, um serviço melhor, você tem a opção de escolha. E não ter a opção de escolha é sempre ruim. Essa, lembrando, é a minha visão. Eu gosto de ter opções de escolha para ficar mais fácil ali de escolher o serviço que se adeque melhor à minha necessidade. Já faz muito tempo que eu não compro fotos, porque quando eu vou nas minhas provas, eu sempre gravo as provas e para mim já é lembrança suficiente da minha prova ali, do evento que eu estou participando. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês também. Vocês acham que é benéfico para o evento ter empresas exclusivas de prestação de serviço, tipo de fotografias ali, uma empresa única por evento todo para a corrida inteira? Ou você gostaria que tivesse opções de mais empresas oferecendo esse mesmo tipo de serviço para que você pudesse escolher o melhor ou que se adeque melhor à sua necessidade? Deixa nos comentários, vamos conversar. E essa foi a segunda edição do Notícias do Manual. Nos vemos em breve e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!